Olá rapaziada, beleza? Michael na área aqui trazendo mais um vídeo pra vocês, aqui na fila da Praça Seca, galera, beleza? Vamos dar uma conferida aí e ver o que tem de bacana hoje, beleza? Já deixa o like aqui na descrição e vamos junto, valeu! Já passando por aqui, não adianta nem ficar chorando aí, porque eu gosto de segurar o telefone desse jeito, bonequinho preto com a rachadura na cabeça, estranho, passadinha rápida aqui na feira, pra dar uma observada o que tem de legal aqui na feira, caiola, galo, não curto, o que eu já vi antes, que eu acho que é repetido, nem vou mostrar, beleza? Passadinha na feira, bonita a feira hoje, impressora, fogãozinho, ó, fazer aquele macarrão, a galera ainda tá expondo as peças ainda, entendeu? Então tem muita coisa que os caras nem colocaram no lugar ainda, televisãozinho aqui, ó, legal! Tecladinho aqui, ó, tecladinho game, jogos do PS3 ali, tomote Esses jogos aí, se estão ligados, já tá mó tempão já, né? Volantezinho antigo também, celular Passando aqui dentro da parte ali, da passarina, só faz essa parte, não curte passarinho Principalmente preso, né, velho? Verdade Mas pra quem curte aí, cheio de bola Cada um que sabe da sua Partezinha aqui, se eu ver alguma coisa interessante, eu dou ênfase E dou um, me muda a proporção de tela, beleza? Por enquanto só andando, só olhando Só observando, nossa, essa barba aqui, ó Esquisita essa barba, mano Estranho pra caralho, esses bonecos Cavaquinho Cavaquinho, cavaquinho Show de bola Rapaziada fazendo aquele churrasquinho, a linguiçinha na brasa, tranquilão Linguiçinha na brasa aí, ó Só de boa, mas eu não como essas prasas inteiras não Tem que ter cortado pra ela fazer bem legalzinho Olha o volantezinho aí, ó Agatacrist Agatacrist Olha o volantezinho aqui, ó Olha o volantezinho Teammaster Tá faltando o pedal, a pedaleira dele, ó Olha, ó Gamecube PC e PS2 PS2 e PS1 3 e 1 aí, o volante Legal, 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 legal Tá quanto o volante, ché? Tá quanto o volante? Tá quanto? Pô, mano, quero 20 mil reais 20, né? É Tu tá com a pedaleira dele, não? Não, a pedaleira tu vai ter que ir de uma outra hora Ah, entendi Porque tem um montão já na monoleira Mas tu tá meio placa Tô legal A pedaleira tu leva ele Beleza, vou dar uma circoada com a gente e te dou um papo Valeu Valeu Olha a bandejinha de vidro, mano Legal, bonito Show de bola Amarozinho todo passado Play 2 aqui, ó Show de bola também, ó Só que tá meio Meio carcujado Os controles 1 é falso Outro original, mas tá batido Desbloqueado, mas não tenho certeza do funcionamento Não vou nem pegar, velho PS2 assim, na feira assim Me arrisco não Só se for jogos Jogos eu sei que Que dá pra arriscar Agora Outro tipo de coisa A maquininha, ó Não sei que marca É o S, pô Não sei que marca é essa Eu nem tô interessado em saber também Pra mim é só ritaxa ou bosta Ou maquita também Legal, né Binóculo Maquininha da PagSeguro aí Entendi Vem cá Bom dia Você gosta da Record? Não é filmando assim É pra Record? Olha, galera Esse aqui, ó Rapaz perguntando se eu filmei pra Record Como se fosse proibido filmar alguma coisa, né Mas tudo bem Faz parte da Da rotina aí, né Tem uns malucos Por isso que eu falo Tem que ser esperto Na pista tem cada retardado Que você Fica aí E aí, professor? O que você tem de bom, hein? É pra hoje Já foi um bocado Não deixa de ter uma besteirinha, não Pode vender a arma na frente Ih, é, Gui? Estola? Falar de ter uma faca Que eu escondi ela Não sei aonde Cadê a faca? Mostra aí Eu achei ela enrolada nos panos, cara Ih, matou alguém então Não, foi alguém que me jogou fora escondido Eu até tá aqui, ó A faca perigosa A faca dela É a perigosa não Aqui, ó Um pentezinho enchido no canivete, ó Cinco canivete Que aí é quem mata isso Porra, tô fraco Fraquinho, fraquinho Puxando mais um pouquinho pra cá Fala, garoto Tranquilo? Um pentezinho mais antigo aqui, ó Esse aqui é bem antigo mesmo Esse aqui tá com cara de ser... Aqui, tá até aparecendo aqui o processador dele Aqui, ó Então Tem um penteão 4 Antigão, porra Aqui é Lagoa, né? Aqui é tudo de fora Aqui é tudo de fora Lagoa, Minas, Minas É muito realista, velho Também Minas também É, tudo Você olha pra eles E acha que é um passarinho É, verdade É, verdade Muito realista, é É, bem legal Aqui é um Muito detalhado mesmo Eles estão acabando Mas eu tenho ele em vários... Tem ele com a fruta do Conde Aham Legal E não são só esse não Tem vários tipos de passarinho Ó, isso aqui já é feito com barro, né? Isso aqui é gesso Gesso? Ah, tá Gesso, né? Isso aqui é barro O que daqui é barro, né? Ó, bem detalhado Isso aqui é referência, é o quê? É código? É o que tem linhas Não, ou seja Isso aqui é 20, é o quê? É o preço Ah, tá, entendi Então é dois Tem de 15 De 2 a 20 reais A partir, né? Bem legal, né? As flores Nossa, a flor é bonita, né? Bem legal São Antônio Qual é o São Antônio aqui? Isso aqui é São Antônio São Antônio, né? Não, mas eu acho que é São Francisco São Antônio, deixa eu ver aí São Benedito Ah, São Benedito São José São José São José São Francisco São José São Francisco São Pedro São Pedro Esse aqui é Nossa Senhora de Fátima E esse aqui que tá com os passarinhos na mão? Esse aqui é São Francisco também Ah, tá bom Tem pra mandar chuva não, né? Olha o cinho aí, ó Pô, bem legal, cara Parabéns pelo Pelo material Uma escola que tem em Minas Gerais Lá de... Isso aqui que o artesão que ele fez Foi o Geovita E de Minas Novas De Minas Gerais Pô, muito bonito mesmo Mas é gesso? É gesso Pô, muito legal Olhou pra escola e fez De gesso Pô, tá até a mão abençoada, hein Deixa eu pular, né Lutador Caraca, eu não lembro o nome desse lutador aqui, né Eu sei que é lutador Munra Aí, Munra Ó o Munra Munra, Tudercat Nunca vi um Tudercat? Caramba Star Wars Aí, ó A câmera, ó Tirar onda E bate foto, velho Caraca aqui, ó Caraca, isso aqui, velho Ah, é Hot Wheels isso aqui Toyota Ah, é Toyota Interessante isso aqui Boa, parece pano Legal Olha essa gatinha aqui, velho Só que não Controle tá quando, amigão? Controle É 40 O cara tá vendo o controle aqui, ó 40 Não sabe se tá funcionando Não tem um cabo de carregação 40 Bebeu, né Bebeu, né Fazer o que, né É, a galerinha Chegando no final da feira Eu não achei o que eu queria Tava querendo uma prisãozinha Pequena Com entrada De composto, componente E, se possível, supervídeo também Mas não foi dessa vez aí Quem sabe na próxima Tem muito ventilador, né Até os hater Vai se refrescar lá O ventiladorzinho rosa ali Que eu tô vendo de longe ali Esse é pra você É, é pra você mesmo Você tá se perguntando Porque eu sei, né Eu sei Que sim Você curte Ah, esse é da barba Não tem Não se quer calma Pra você se matar Show Tchau Olha a cara Olha a cara de quem tá Só de olho na menina Deixa eu ver Ele tá observando ali, ó Ele tá observando Ele tá com cara Que não tá com muito Que aquele lá Tá na área dele, né Aquele lá É o namorado dele Tá olhando, ó Tá filmando Ó lá, ó lá Vai cheirar, vai cheirar Vai cheirar Ah, não Vai cheirar outro cachorro Não é, viu, não Se ele tá de olho Noutro cachorro São amigos São parceiros Escutando essa magrela aqui, ó Cracuda aqui, ó Tchau Tchau Tchau